O crime aconteceu por volta do meio dia. Foram pelo menos três disparos, a maioria na região da cabeça. A vítima é Kelson de Souza Amorim, de 23 anos. Supostamente teria deixado a morada na parada de ônibus. E no retorno, essas duas pessoas em um motocicleta teriam se aproximado e executado ele. Já surgiram nomes dos possíveis atiradores. Nós vamos fazer o trabalho pericial agora e aí vamos empreender diligência no sentido de tentar prender esses indivíduos. Kelson passou um ano e dois meses preso na casa de custódia sob acusação de roubo de veículos. Ele foi solto na última terça-feira com o benefício da tornozeleira eletrônica. O que se apurou foi que trata-se de um acerto de contas. Ele já havia passado cerca de um ano e meio preso e recentemente havia sido solto. Estava com cerca de quatro dias. E essa prisão estava relacionada com roubo de veículos e com poste de arma de fogo. Então, assim, ao que tudo indica, há uma relação entre a sua prisão e a execução. A polícia descarta a possibilidade de relação entre os dois homicídios que aconteceram em regiões próximas da Zona Norte na manhã deste sábado. São vítimas diferentes, o perfil é diferente. Esse aqui era relacionado ao roubo de veículos. Veículos, poste de arma, não tem relação com o outro lá, que já era mais relacionado ao uso de entorpecentes, ao tráfico de entorpecentes. Um não tem relação com o outro.